Pelo Sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na Sagrada Escritura, há vários personagens muito interessantes. E dentre eles está um que é o São Barnabé. Ele nasceu em Chipre e depois, posteriormente, ele se converteu ao cristianismo. E quando Paulo, depois São Paulo, se converte ao cristianismo, é o Barnabé quem acolhe São Paulo. É Barnabé quem apresenta São Paulo aos demais apóstolos. E tanto São Barnabé quanto São Paulo se dedicam naqueles primeiros tempos a transmitir o cristianismo aos pagãos, àqueles que não seguiam a religião judaica. E o método de evangelização que eles utilizavam ainda continua sendo muito atual, sobretudo nos momentos de hoje, através do contato pessoal, através das leads da vida cotidiana, eles iam transmitindo os ensinamentos de Cristo para as pessoas à sua volta. Aliás, é uma das características marcantes do apostolado do Opus Dei, levar Deus para a vida das pessoas onde elas estão. Também levar, oferecer a oportunidade de Deus para aquelas pessoas que estão longe dele, ou que, inclusive, confessam uma religião não cristã. Talvez, alguns de nós estejamos agora seguindo o nosso Senhor, estejamos lutando para estar perto de Deus, porque conhecemos o Opus Dei, através de um colega de trabalho, através de um parente, através de alguém das nossas relações sociais, e acabou sendo a oportunidade que nós tivemos de reaproximar-nos de Deus. O mesmo de conhecermos a Deus, quem sabe, foi a oportunidade que nós tivemos para que passássemos por uma conversão. No recolhimento de hoje, nós vamos aprofundar em como viver com Deus no mundo. Esse é o tema geral do recolhimento, como viver com Deus no mundo. Viver com Deus, a vida cotidiana, aprender como Deus nos fala, através das pequenas coisas do dia a dia, esse dia a dia tão complexo, muitas vezes por causa agora da pandemia, por exemplo. Então, nessa primeira meditação, vamos focar nesse encontro propriamente com Deus na vida cotidiana. E na segunda meditação, nós vamos meditar sobre o tema da alegria, que acaba sendo uma consequência de viver com esse Deus no mundo. Então, começando sobre a meditação dessa realidade cotidiana, há umas palavras de São José Maria que podem ajudar-nos nesse começo da nossa meditação. Numa humilha, ele comentava o seguinte, algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Quanto nós acreditamos nisso? Vamos ver se conseguimos aprofundar nessa realidade através da reflexão de hoje. São José Maria, ele funda o Opus Dei por um querer expresso de Deus, não por vontade própria. Ele mesmo dizia que Deus mostra o Opus Dei para ele. Não tinha nem nome, o nome Opus Dei virá posteriormente. Mas Deus mostra para ele. A obra não foi uma consequência de umas elucubrações de um padre que queria fazer algo, mas, de fato, queria fazer algo. Ele queria oferecer uma ajuda às pessoas. E Deus materializa, para dizer de uma forma, um caminho muito concreto que não havia na igreja até aquele momento. vislumbra, naquele instante, a necessidade de resgatar esse espírito da primitiva cristandade, resgatar esse clima que viveu lá em São Paulo, que viveu lá em São Barnabé, a união com Deus nas situações mais normais da vida cotidiana. Aliás, não poderia ser de outro modo. Naqueles momentos do início da igreja, não havia estrutura, não havia igrejas para as pessoas se reunirem, não havia grupos constituídos para se organizarem, não havia instituições da igreja, não havia igreja. Estava tudo começando. E, de alguma forma, é nessa realidade que a maior parte das pessoas vivem hoje, também os católicos. Vivem hoje o quê? A vida social, o lazer, não giram mais propriamente em torno da paróquia. Talvez, uns anos atrás, isso acontecia, a paróquia como uma espécie de núcleo social, não só das pessoas católicas, mas dali, do bairro, da cidade. E o que nós vemos hoje? Que isso se perdeu, as pessoas, os interesses das pessoas mudaram um pouco. Ou seja, a paróquia é um instrumento importante da união das pessoas com Deus, mas, para que as pessoas tenham esse primeiro contato com Deus, alguém precisa levá-las para a paróquia? É necessário que pessoas ali, onde elas estão trabalhando, ali, onde elas estão vivendo, ali, haja um primeiro encontro com Deus. E Deus cita o Opus Dei para recordar à humanidade que todos os batizados estão chamados a ser santos através das tarefas, dos compromissos assumidos na vida cotidiana. E qual o fundamento para isso? A chamada de Deus para viver a santidade na vida cotidiana? O mundo é bom. O mundo é bom. Deus disse, Sai o bom das mãos de Deus. E Deus cria o sol e a lua. Deus cria os animais. Vai se empolgando, para dizer de uma forma, com as maravilhas da sua criação. Então, seria bom que a realidade do mundo nos encantasse. Pode acontecer que, pela confluência de algumas circunstâncias negativas, nós acabemos vendo mais as sombras do que as luzes da realidade terrena? E é verdade que estão aí as guerras, há corrupção, há uma degradação moral, há uma crise econômica. Agora, estamos vivendo a pandemia, mas não podemos permitir que essa realidade, que esse clima se instale no nosso interior e a gente perca essa noção das coisas boas do mundo que Deus criou. E, para isso, o esforço por vislumbrar Deus por trás das realidades boas do mundo. Voltando àquelas palavras de São José Maria, de uma homilia. Algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós nos compete descobrir. Descobrir essa realidade divina na vida cotidiana. É incrível, mas o Deus invisível, nós encontraremos nos acontecimentos mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que nossa época precisa devolver à matéria, e às situações aparentemente mais vulgares, seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. Não estou propondo, para a nossa reflexão, que procuremos enxergar o mundo com uma perspectiva ingênua, uma perspectiva poeril, não é isso. Seria um absurdo não admitir os obstáculos que nos afastam de Deus no dia a dia, no mundo. Seria um absurdo não admitir que a Covid-19 tem deixado muitas pessoas na berlinda. Mas seria, assim, absurdo olhar só para as barreiras, para as dificuldades, e não contemplar a realidade boa do mundo? O mundo na sua totalidade? E para perceber a realidade boa do mundo, saído das mãos de Deus, talvez o que nós precisamos é mudar o nosso coração. De novo, palavras dessa homilia que eu estou citando de São José Maria. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se junta é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Mudar o nosso coração no sentido de ter um desejo tão grande de agradar a Deus, que aceitemos, de fato, o desafio de ajudá-lo a mudar o mundo. Ah, mas isso é uma utopia. Doze homens, com pouquíssimos recursos humanos, com pouquíssimos recursos intelectuais, sociais, mudaram o rumo da humanidade? Os doze apóstolos? Não eram donos de multinacionais. Não eram expoentes da intelectualidade do momento. Não eram membros de famílias nobres. E foram instrumentos de Deus para mudar o mundo. E o que fizeram? Amaram aquilo que tinha de bom no mundo e procuraram resgatar essa realidade boa para que as pessoas vivessem bem nesse mundo bom. Amar o mundo real com suas realidades positivas e negativas. O ser humano, eu, você, nós estamos capacitados para encontrar Deus nessas circunstâncias. Quando que nós recebemos essa capacidade? No batismo. Para dizer de uma forma um pouco mais coloquial, no batismo, a gente recebeu um grande jogo de cintura para lidar com o mundo. Bom, eu acredito nisso, mas não todo mundo. Talvez o freio lá no seu mosteiro, a freira no seu convento, o padre lá na igreja, mas, poxa vida, uma pessoa casada, com filhos, num trabalho absorvente, não dá para encontrar Deus nessas circunstâncias. Voltando a umas palavras de São José Maria, de novo, dessa humilhia, ele comentava em um determinado momento que nós precisamos ter cuidado para não encarar a existência cristã como algo unicamente espiritual, isto é, espiritualista, próprio de pessoas puras, extraordinárias, que não se misturam com as coisas desprezíveis deste mundo, ou que, quando muito, as toleram como algo necessariamente justaposto ao Espírito, enquanto a que vivemos. O que ele está querendo dizer? O encontro, a união com Deus, não se dá unicamente dentro dos limites de uma igreja, de um templo. Não pode ser assim, senão, a realidade de Deus não seria universal, porque são algumas pessoas somente que estão no templo, que estão na igreja. A maior parte das pessoas estão fora. e Deus chama essas pessoas para perto dele. Então, como que essas pessoas ouvirão o chamado de Deus? Quando se vêem as coisas deste modo, o templo se converte por antonomásia no lugar da vida cristã. E, nessa altura, ser cristão é ir ao templo, participar em cerimônias sagradas, encrustar-se numa sociologia eclesiástica, numa espécie de mundo segregado que se apresenta a si mesmo como antecâmara do céu, enquanto o mundo comum vai percorrendo o seu caminho. Assim, a doutrina do cristianismo, a vida da graça, andariam como que roçando o bulicioso avançar da história humana, mas sem se encontrarem com ele. Então, a realidade do mundo não pode ser vista como um complicador. Mas um ponto de encontro com o Nosso Senhor, aprendendo a viver, a encontrar Nosso Senhor, na realidade, é algumas vezes complicado no mundo. Isso é verdade. Quando São José Maria pronunciou essa homilia, ele foi numa missa, depois ele trabalhou um pouco essa homilia, e essa homilia foi publicada como o capítulo de um livro. E ele deu um nome para essa homilia que é um nome muito sugestivo e ilustra muito bem isso que nós estamos comentando hoje. Amar o mundo apaixonadamente. E quando que nós amamos apaixonadamente, nós amamos apaixonadamente uma realidade boa, e o mundo é bom porque saiu das mãos de Deus. E é interessante porque ele pronuncia essa homilia no campus da Universidade de Navarra, mas quando o campus estava sendo construído. então havia máquinas para tudo quanto é lado, prédios pela metade, operários, andames, um caos parecido muitas vezes com a nossa vida diária. E como ele encarava essa situação, ele tira partido dessa situação da construção do campus para ilustrar aquilo que ele estava tentando transmitir na homilia, encontramos-nos num templo singular, poderia dizer-se que a nave é o campus universitário, o retábulo, o retábulo de uma igreja, é essa parte aqui do fundo das igrejas, o retábulo, a biblioteca da Universidade, então o que se via lá no fundo de onde ele estava celebrando a missa era o prédio da biblioteca da Universidade, além as máquinas que levantam novos edifícios e por cima o céu de Navarra, será que esta enumeração não está confirmando de uma forma plástica e inesquecível que a vida corrente é o verdadeiro lugar da existência cristã? Meus filhos, aí onde estão nossos irmãos os homens, aí onde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Em meio das coisas mais materiais da Terra é que nós devemos santificar-nos servindo a Deus e a todos os homens. E seguindo o mesmo raciocínio, o Scott Hahn, um biblista americano que vive a espiritualidade do Opus Dei, ele comenta em um dos seus livros algo ainda mais surpreendente pela sua atualidade. Ele está de alguma forma glosando isso que São José Maria comentava nessa humilhia. Então diz lá o Scott Hahn nesse livro o nosso ambiente de trabalho, o nosso espaço vital é aí que exercemos o nosso domínio e o nosso sacerdócio. Ele fala do sacerdócio como dos fiéis. Todos os batizados recebem essa alma sacerdotal no sentido de serem intermediários entre Deus e os homens. Esse sacerdote que ele está fazendo, sacerdócio que ele está fazendo referência, não ao sacerdócio ministerial que tem os padres. O nosso ambiente de trabalho, o nosso espaço vital é aí que exercemos o nosso domínio e o nosso sacerdócio. O nosso altar é o nosso computador, a nossa estação de trabalho, o terreno que carpimos, a trincheira que cavamos, a fralda que trocamos, a panela que mexemos, a cama que compartilhamos com o nosso cônjuge. Tudo isso é santificado pela oferenda das nossas mãos que são as do próprio Cristo. o trabalho no computador, carpir um terreno, trocar uma fralda, compartilhar a cama com a esposa, ocasiões de encontro com Deus. É isso que ele está querendo dizer e é verdade. É o mundo, é na realidade do mundo que encontraremos e nos relacionaremos com o nosso Senhor. Poxa, mas e aquilo que desfeia o mundo e aquilo que há no mundo que nos afasta de Deus? Nós, os homens, é que fazemos ruim e feio com nossos pecados e nossas infidelidades. Não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. Então, somos nós os culpados para dizer de uma forma pela maldade do mundo. Por isso que para melhorar o mundo é preciso que as pessoas melhorem. É preciso que eu melhore, é preciso que você melhore. E assim nós vamos resgatar a bondade do mundo através da bondade das pessoas que voltarão a fazer coisas boas no mundo. Propriamente, como cultivar esse amor ao mundo? Amar ao mundo é meio genérico. Cultivar o espírito sobrenatural, esse exercício de ver a realidade terrena com os olhos, com a perspectiva de Deus. para já é assim que estamos procurando enfrentar a crise do coronavírus? Quais são os dados que eu, você, nós temos para lidar com essa realidade? Os dados estatísticos, os dados do Ministério da Saúde, os dados das fontes de informação, da mídia, mas eu também estou levando em conta a realidade de Deus? Seria absurdo que estivéssemos passando por um momento difícil onde muitas pessoas têm necessidades, nós mesmos, pessoas próximas de nós, e a gente não rezasse, por exemplo. De que serve ao dono da messe ter operários em abundância se um é coxo e outro maneta e outro mal vê? De que servirá sermos muitos se formos todos frouxos? Já sabeis qual é o remédio para esta carência de espírito? A oração. Precisamos rezar. Vamos, talvez, aproveitar o recolhimento para retomar, se for necessário, a vida de oração? E se já estamos rezando, procurar rezar melhor. Por trás da oração está uma pessoa que vai receber aquilo que nós estamos rezando. Seja uma oração espontânea que sai daquilo que nós levamos no coração ou, para dizer de uma forma, uma oração pré-fabricada, uma oração pronta, mas que diz muito. o Pai Nosso diz muito, a Ave Maria diz muito, e como eu quero dizer muito a Deus e não consigo espontaneamente, eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria, mas eu estou rezando para alguém, eu não estou repetindo aquilo lá para mim mesmo, para eu me sentir bem, para ter um conforto simplesmente. Cultivar o Espírito sobrenatural, rezar, dedicar um momento para isso, o momento do nosso dia, ah não, quando der e eu rezo, olha, com todo respeito, mas nunca vai dar, precisamos dar uma prioridade a isso, cultivar o cuidado das pessoas, comentamos faz pouco, o mundo é bom, é boa a realidade do mundo, o que faz feio e mau o mundo, o pecado dos homens, o que nós precisamos então, cuidar das pessoas, as pessoas que são valiosas, porque dentre os elementos da criação, há um que Deus dedicou especial atenção pela sua importância, que foram os seres humanos, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra, Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem a mulher, Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Cuidar das pessoas. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento e assim se fez. Deus, então, cria os seres humanos e pede-nos que o ajudemos a cuidar da humanidade. só que a humanidade é difícil cuidar da humanidade. Para que a humanidade esteja bem, nós precisamos cuidar de cada pessoa em particular. Então, todo esse empenho para tratar muito bem as pessoas que temos à nossa volta, em primeiro lugar, aquelas pessoas mais próximas, as pessoas da nossa família, aquelas pessoas das nossas relações de trabalho, das nossas relações sociais, as pessoas que se movem nesses outros núcleos em que nós nos movemos. Cultivar o trabalho bem feito é uma forma também concreta de cultivar o amor ao mundo, que tem a ver esse trabalho bem feito, esse amor ao mundo, esse viver aquilo que Nosso Senhor quis ao criar o mundo, realizar com perfeição a que seja possível em cada momento as tarefas que temos sob a nossa responsabilidade com a ideia de oferecer a Deus. Baseado em que realidade Deus cria o mundo e deixa nas mãos dos homens a capacidade de irmos completando a criação. Essas habilidades que nós recebemos, habilidades de inteligência, habilidades de gestão, habilidades de liderança, habilidade de ordem, de iniciativas, isso não é simplesmente para a nossa realização pessoal, é para que a gente complete a criação. Nosso Senhor, quando cria o mundo, não cria a indústria, não cria a informática, não cria os automóveis, não cria outras realidades que nós vivemos hoje. o homem vai completando a criação, por isso Deus olha com muito bons olhos, cada uma das nossas tarefas acolhe aquelas ações como verdadeira oração, como algo que o agrada, como se tivéssemos passado por uma igreja para rezar algo. Talvez já tenha acontecido com você de ensinar lá um filho, um sobrinho, alguém a fazer alguma coisa e depois você se depara e vê com alegria como ela aprendeu a fazer bem aquilo que eu ensinei e aperfeiçoou até. Por isso que Nosso Senhor Ele dá umas habilidades para nós e se alegra. Ele recebe como oração esse trabalho que nós fazemos a partir dessas habilidades que Ele nos deu. Todo trabalho humano honesto, intelectual, manual, deve ser realizado pelo cristão com a maior perfeição possível, com perfeição humana e com perfeição cristã. Com perfeição humana e perfeição cristã conseguiremos transformar uma hora de trabalho em oração. Porque nós estamos oferecendo a Deus, eu quero agradar a Deus com aquela realidade. uma pessoa que quer estar perto de Deus, ser um bom filho, uma boa filha de Deus, precisa se preocupar com a perfeição humana do seu trabalho para oferecer algo bom a Deus. Nós temos presente que o trabalho bem feito hoje é uma questão até de sobrevivência no mercado de trabalho. e se é uma realidade que Deus vê com bons olhos não podemos oferecer a Ele qualquer lixo. Trabalho bem feito, boas obras isso nos faz merecedores de graças, de ajuda de Deus, porque Ele encara como uma oração e nós devemos encarar assim também. Por isso é muito importante estabelecer metas de qualidade, não só visando uma promoção, não só visando agradar o nosso superior, não só visando um aumento das nossas entradas, do nosso salário, mas essas metas de qualidade para agradar mais ao Senhor. Então é importante que estejamos entre os melhores no âmbito profissional. É importante ser um marido de primeira linha, é importante formar-se bem para ser um bom pai e oferecer uma educação adequada aos filhos, é importante esmerar-se para manter a casa em ordem da melhor forma possível. perfeição humana das nossas tarefas e perfeição cristã. Talvez possamos ter um pouco de dificuldade para entender isso e creio que esse ponto de caminho, o ponto 335, é uma explicação bem resumida dessa perfeição cristã que São José Maria comentava. Para um apóstolo moderno, uma hora de estudo e uma hora de oração. E o que faz um apóstolo moderno? Um apóstolo moderno, ele estuda, ele trabalha no escritório, ele examina um paciente, ele atende em um balcão, ele dá aulas, ele faz uma pesquisa, ele oferece uma consultoria, ele estuda as oscilações do mercado para ajudar o cliente a fazer a melhor aplicação. E diante dessas ocupações honestas da vida humana, à medida que procuramos fazê-las bem, respeitando as pessoas envolvidas naquelas ocupações, se procuramos fazer a intenção de agradar a Deus, podemos considerar uma oração como se tivéssemos passado aquela manhã, aquele dia, ajoelhado numa igreja rezando. É assim de sério, é assim que Nosso Senhor acolhe isso que nós oferecemos a Deus. Agora, precisamos atualizar isso. uma forma de atualizar é oferecer esse trabalho a Deus. Nesses devocionários, há uma, em vários deles, há uma oração lá, oferecimento de obras. Então, o que é esse oferecimento de obras? É essa ideia. Logo no começo do dia, das primeiras coisas do dia, eu rezo esse oferecimento de obras para naquele momento eu dizer para Deus, olha, tudo o que eu vou fazer hoje e eu vou procurar fazer bem é que eu quero te oferecer, eu quero transformar isso em oração, eu quero te agradar. Se vamos conseguir, se vamos lembrar disso, já é outra coisa. Mas nós começamos o dia com essa ideia. E depois, envolver Deus nas nossas tarefas. Ele e eu. ele e eu para presidir uma boa reunião. Ele e eu para tratar com paciência aquele cliente que é um pouco inconveniente. Ele e eu para dar uma boa solução para aquele determinado paciente. Ele e eu para encontrar uma solução para esses dados aqui que encontrei no laboratório e preciso encontrar e fazer um trabalho estatístico e eu não sei nem como começar. Ele e eu. Pensemos na nossa vida e peçamos ajuda a Nossa Senhora para conseguir transformar a nossa forma de ver o mundo. encarando as nossas tarefas, os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades como o verdadeiro ponto de encontro com Deus. E esse mundo, essa realidade cotidiana será causa de alegria. Mesmo em algumas situações mais complicadas, na segunda meditação aprofundaremos melhor nessa realidade. Douti, graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Exame Ato de Presença de Deus Acredito que, no batismo, Deus tomou posse da minha vida, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar. Ofereço todas as manhãs a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus, de quem tudo recebo. Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-la à prática. Estou convencido de que, como ensina a São José e a Maria, todos os momentos e circunstâncias da vida são ocasião de amar e de servir a Deus e ao próximo? compreendo que, se me deixo vencer pela rotina má, pelo aborrecimento e o fastio da vida diária, isso se deve mais ao meu vazio espiritual do que às dificuldades e circunstâncias externas? Sei que Deus chama todos os batizados a uma vida santa. Vejo com clareza que os pequenos deveres cotidianos são expressão da vontade de Deus e, portanto, linhas de rumo que marcam o caminho da minha santificação e das virtudes que devo praticar? Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, não como quem sacode um peso, mas esforçando-me para realizar uma tarefa acabada em todos os pormenores, uma obra digna de ser oferecida a Deus? Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como o chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, a luz e a alegria cristã aos meus familiares, colegas e amigos. Sou consciente de que as tarefas do lar são também obrigação minha e não só da minha esposa. Estudo a maneira de animar todos em casa para que colaborem nessas tarefas com espírito de amor, de sacrifício e solidariedade. Descubro na dedicação à família, mesmo nas coisas mais materiais, uma parte indispensável do meu caminho de santificação. Dou bom exemplo aos meus filhos. Compreendo que depende de mim, em grande parte, o ambiente sereno e positivo da minha casa. Luto para evitar o mau humor, as queixas e críticas negativas. Esforço-me por encontrar tempo para me dedicar com um diálogo particular, exclusivo, à minha esposa e a cada um dos filhos. O orgulho, o amor próprio é o maior inimigo do relacionamento conjugal. Discuto por coisas de pouca importância, só por achar que estou com a razão? Peço perdão se fiquei irritado, se fui grosseiro ou impaciente? Peço ajuda a Deus para que fatos desse tipo sejam cada vez menos frequentes? Neste mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, peço a nosso Senhor que me conceda um coração generoso e bom, capaz de se compadecer das dificuldades, penas e defeitos dos outros, tanto na família como no trabalho. ato de contrição Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos de Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos meditando no recolhimento desse mês e se essa realidade de viver com Deus no mundo quando a vida de uma pessoa segue por essa vereda viver com Deus nesse mundo que nós temos, quando a vida de uma pessoa segue por esse caminho, a alegria será uma companheira constante. à medida que envolvamos Deus na vida cotidiana, mesmo que haja momentos de pena, nós conseguiremos recuperar mais rapidamente a alegria. Mais do que um apelo na linha da autoajuda encarar-se essa realidade como caminho para a nossa felicidade. uma felicidade como vimos na meditação anterior que vai se materializando no dia a dia através da alegria, do bom humor, no meio da confusão do mundo que cada um de nós está envolvido porque conseguimos enxergar, encontrar Deus aí. e essa confusão que estamos envolvidos nós levaremos junto de Deus e não o peso somente nas nossas próprias costas para dizer de uma forma. Como se fundou São José Maria está falando sobre o Opus Dei como se fundou o Opus Dei sem nenhum meio humano eu tinha apenas 26 anos graça de Deus e bom humor. e quem conhece a história das dificuldades para conseguir os meios econômicos para conseguir chegar às pessoas e explicar o que Deus tinha mostrado para ele passou por muitas penas São José Maria e se depara lá um sacerdote jovem 26 anos tudo por fazer aquela nova instituição da igreja que nosso Senhor queria que ele começasse uma realidade nova sem precedente pouca idade pouca moral com os outros e o que ele tinha nessas circunstâncias ele tinha bom humor havia alegria então vamos aproveitar para refletir tentar enxergar se os nossos esforços para levar em frente as responsabilidades que nós temos hoje as nossas derrotas e as nossas debilidades não poderiam ser conduzidas de uma forma mais serena partindo daquilo que víamos na meditação anterior a bondade da realidade humana por ter saído das mãos de Deus e por isso Deus está nessa realidade bom eu creio que eu teria mais serenidade creio que eu teria um humor mais positivo algum de nós pode comentar se eu não tivesse tal defeito se eu estivesse trabalhando em outra empresa se eu morasse em outro bairro se eu tivesse uma saúde melhor se tivesse outra namorada se tivesse outra esposa e voltando considerar que a união com Deus podemos vivê-la no meio do mundo e no mundo atual nas circunstâncias atuais de pandemia como nós somos e como estamos como as pessoas a nossa volta são e estão portanto não podemos ficar olhando muito para o cenário ficar olhando muito para o que acontece a nossa volta mas para o desejo de estar cada vez mais perto de Deus alguns anos atrás uma reportagem sobre a Nestlé comentava lá a reportagem que no momento de crise a Nestlé ela demorou para reagir diante da falta de lucro enquanto isso a concorrência avançou e abocanhou uma fatia do mercado considerável da Nestlé o que aconteceu naquele momento que era a análise da reportagem a Nestlé ficou olhando muito para o cenário e não tomou as providências necessárias para combater aquela diminuição do lucro e porque é que os filhos de Deus hão de estar tristes a tristeza é a escolha do egoísmo se queremos viver para o Senhor não nos faltará alegria mesmo que descobramos os nossos erros e as nossas misérias nós somos filhos de Deus e Deus Pai na sua imensa misericórdia envia o seu filho ao mundo envia Jesus para que fosse para nós uma grande fonte de alegria para mostrar o quanto está perto de nós o quanto se empenha para que nós estejamos perto dele e porque mesmo considerando isso algumas vezes ainda nos deixamos levar pela tristeza a resposta já sabemos qual é se queremos estar alegres ter um sentido profundo da nossa existência necessitamos estar perto de Deus necessitamos estar com Deus sobre esse tema o Paulo VI comentava numa ocasião a sociedade tecnológica conseguiu multiplicar as ocasiões de prazer mas tem dificuldade de gerar alegria porque a alegria tem outra origem espiritual o dinheiro o conforto a higiene a segurança material não faltam entretanto o tédio a aflição a tristeza formam parte por desgraça da vida de muitos é uma realidade ainda hoje apesar de ter sido escrito há mais de 40 anos atrás e a experiência dos santos a experiência de São José Maria é um contraponto a essa realidade porque apostaram em Deus apostaram em levar a sua vida com Deus essa alegria profunda que todos nós queremos surge de um coração que se sabe amado por Deus e que por isso mesmo quer corresponder amando muito ao Senhor um coração que se esforça para fazer o bem a quem se ama não podemos ficar somente na boa vontade nós nunca estamos sozinhos são palavras agora de Dom Javier que foi prelado da obra nós nunca estamos sozinhos não temos o direito de ficarmos chateados nem de sentir-nos tristes se chateiam ou se enchem de tristeza os que vivem de ambiguidades fechados em seu pequeno mundo pessoal sem outros horizontes que o seu egoísmo e seus raciocínios humanos vivem sozinhos e entediados os que não querem ter a Deus como pai os que se esquecem que Deus sabe mais e não se conformam com amar a vontade de Deus vive sozinho triste quem? quem vai por conta própria no mau sentido da palavra quem abandona de alguma forma o seu relacionamento com Deus alegria alegria é necessária para nós mesmos e para que contagiemos as pessoas à nossa volta e Deus para estender o seu reino nos necessita alegres mas ainda nos necessita semeadores de paz e de alegria e não vamos dar aquilo que nós não temos alegria no âmbito da vida cristã do nosso relacionamento com Deus no âmbito da nossa natureza humana é essencial por isso que estamos tratando esse tema agora no recolhimento que nós vemos na vida de Jesus uma alegria de fundo um olhar que atraia as crianças que vão buscar a sua companhia um olhar que atrai a cada um de nós também sobretudo quando nos convencemos de que essa atração é fruto da realidade da nossa filiação divina o reconhecimento e a consideração frequente dessa realidade são fontes são fontes de sabedoria de liberdade de confiança e isso traz serenidade e a serenidade abre espaço para essa alegria de fundo de fundo e quanto mais avançamos em direção a Deus maior e mais real será essa nossa alegria esse ponto de uma pregação de São José Maria um raciocínio assim muito simples até quase meio simplório mas que é muito verdade se quereis ser feliz e ser de santos se quereis ser mais feliz e ser de mais santos se quereis ser muito feliz e ser de muitos santos é uma regra que está ao alcance de cada um de nós independentemente das circunstâncias em que nos encontremos sobretudo depois de ver na primeira meditação como é possível estar perto de Deus no meio do mundo e essa alegria nós acabaremos contagiando as pessoas à nossa volta saberemos fazer amável aos outros o serviço ao Senhor porque Deus ama ao que dá com alegria e vamos independentemente do nosso temperamento mas de alguma forma nós vamos contagiando de alegria essas pessoas à nossa volta pelo nosso bom humor essa forma solta de encarar a vida essas realidades que em algum momento dificultam a nossa vida podemos de alguma forma analisar medir a nossa alegria pelo nosso bom humor como que nós encontramos nós nós enfrentamos essas aquilo que a gente não entende aquilo que nos contraria aquilo que nos faz sofrer no dia a dia se conta do do Papa São Pio X que coube uma vez um soldado da guarda da suíça ficar de guarda à noite num pátio que há embaixo da janela do quarto do Papa e o guarda suíço com uma arma no ombro ele caminhava de um lado para outro ali embaixo da janela e caminhava forte com umas botas pesadas e aquelas botas faziam barulho lá no piso e o que acontece que o Papa não conseguia dormir e aí uma certa altura da noite o Papa abriu a janela e chamou lá o soldado olha meu filho o que você faz aí e aí o guarda explicou bom eu estou fazendo a guarda do Papa olha vamos combinar o negócio vai descansar vai descansar que é melhor assim poderemos dormir você e eu não sei se o guarda foi embora mas poxa é uma pessoa que não está conseguindo dormir à noite então esse bom humor essa alegria que acabaremos contagiando assim como nós também contagiamos a tristeza nós precisamos estar alertas porque as atitudes negativas as lamentações o pessimismo diante das dificuldades próprias ou alheias também contagiam eu creio que nós estamos percebendo isso agora nesse momento do coronavírus a tristeza que não tem origem simplesmente nas dificuldades ou no cenário nos sofrimentos mais ou menos graves mas em deixar de olhar para o Senhor fazer o bem para agradá-lo perder de vista a presença de nosso Senhor no mundo naquele mundo que nós temos uma outra vez a gente ouve na direção espiritual puxa eu trabalho como um louco não falta nada em casa eu sou fiel a minha esposa meus filhos estudam no melhor colégio mas eu não estou feliz eu nem me sinto acolhido em casa e pode ser que essa pessoa esteja fazendo coisas para os outros mas não esteja amando essas pessoas por isso a alegria a fruto do amor a Deus não é questão de fazer tudo certinho mas de fazer tudo com a intenção primordial de agradar nosso Senhor através da realidade diária que nos circunda no livro já saiu essa história em outra meditação mas um retiro que alguns anos atrás eu fui pregar e logo no primeiro dia do retiro passou uma senhora para conversar e falamos de uma série de coisas mas eu lembro que ela começava a conversa dizendo padre eu já sei o propósito do meu retiro interessante porque o retiro estava começando e olha na verdade quem tirou o propósito para mim foi o meu marido e aí eu perguntei como assim fiquei curioso então ela ela comentava que quando ela estava saindo de casa era casada quatro filhos uma uma esposa zelosa uma mãe zelosa muito preocupada com a casa da limpeza da ordem e para que as pessoas estivessem bem lá na na casa e o marido falava para ela olha meu bem vê lá no retiro se você pensa um pouquinho como que você dá menos atenção à casa e mais atenção para nós ela estava ela estava fazendo coisas boas mas o amor que necessitava o marido e os filhos naquele momento era que ela parasse que ela conversasse que ela dasse atenção e não que ela ficasse limpando a casa não que ela tenha que deixar a casa suja não é isso vamos nos entendendo o que agrada a nosso senhor em cada momento a alma triste ela está mais sujeita a cair com facilidade no pecado pelo menos em muitas faltas veniais e acaba ficando sem forças para fazer o bem e conseguiremos superar de maneira adequada a tristeza mesmo no meio da dor mesmo no meio da doença no meio da pena por alguém que passa por um mau momento quando de verdade andamos com os olhos postos no senhor quando nós desejamos fazer o bem às pessoas à nossa volta e se buscamos de verdade o que agrada a Deus quase nada poderá tirar-nos a alegria e acabaremos percebendo além disso que os males vêm para bem que as penas as derrotas podem se transformar em fonte de paz a tristeza podemos encontrar também no dia a dia pela visão plana da vida pobre de sentido sobrenatural de referência a Deus já vimos isso na primeira meditação é bom que aprendamos a ver os acontecimentos com a perspectiva de Deus aí sim será a fonte da nossa alegria da serenidade essa perspectiva de Deus misericordiosa compreensiva paciente então o caminho da alegria e do bom humor na verdade é uma aposta está nas nossas mãos independentemente do cenário que nós tenhamos mesmo diante de um cenário negativo está nas nossas mãos como enfrentar esse cenário um pouco é em desencontro com aquilo que nos traz a felicidade e a alegria essa semana preparando o recolhimento apareceu lá no facebook uma postagem interessante eram as frases então que você podia ler as frases de cima para baixo ou de baixo para cima o poste falava isso leia nos dois sentidos então se você lia de cima para baixo o texto te dá uma visão positiva esta situação é insuperável é um absurdo pensar que vamos sair disso perdão lendo de cima para baixo como eu estou lendo é a visão negativa pessimista esta situação é insuperável é um absurdo pensar que vamos sair disso temos de nos render e deixar de lutar se engana quem acreditar que todo esse esforço valerá a pena aí se você lê de baixo para cima todo esse esforço valerá a pena se engana quem acreditar que temos de nos render e deixar de lutar vamos sair disso é um absurdo pensar que essa situação é insuportável é um exemplo simples mas olha é a forma da gente encarar a vida queremos de verdade viver essa alegria profunda o que propriamente nós podemos fazer como encarar a vida talvez possa ajudar esse ponto 591 de Forja de São José Maria desse livro de São José Maria dar-se sinceramente aos outros é de tal eficácia que Deus o premia com uma humildade cheia de alegria e depois em outro livro no Suco no ponto 795 o que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda mas um coração enamorado qual é o segredo dessa alegria de fundo amor a Deus e esquecimento próprio as regras básicas da alegria muitas pessoas pensam e também pode ocorrer conosco que serão mais felizes quando chegarem a ter o que agora não tem quando tiverem um poder que agora não tem quando tiverem um reconhecimento que agora não tem e acabam esquecendo que o único que precisam é ter um coração enamorado com desejo de agradar a Cristo nenhum amor pode preencher totalmente o coração humano que foi feito para alcançar a felicidade nos bens eternos ter amigos ter uma namorada uma esposa ter o reconhecimento das pessoas do nosso trabalho da família não há dúvida que gera uma alegria mas sem Deus mesmo essa alegria fica aquém do que espera um ser humano creio que nós temos as nossas experiências tudo o que nós estamos tratando nessa meditação não são belas teorias mas fruto das promessas de Deus vivida já por muitas santas por muitos santos São José Maria por exemplo porque destaco a figura dele porque humanamente falando o fundador do Opus Dei tinha todos os motivos para andar pela vida amargurado de cabeça baixa e isso desde criança quando ele era tinha por volta lá 10 12 anos ele tinha abaixo dele eram 3 irmãs e as 3 morrem assim uma seguida da outra mais ou menos por essa época o pai vai à falência deixa de lado os seus projetos humanos de fazer arquitetura de formar uma família depois enfrenta as dificuldades para sustentar a mãe e os irmãos morre o pai e ele precisa levar lá a vida no seminário sustentando a mãe e os irmãos e tudo isso envolvido durante um certo tempo por uma dúvida sobre o que Deus lhe pedia e finalmente ele vê o que Deus pede o Opus Dei e depois toda a grandiosidade da obra que o Senhor tinha lhe confiado e as dificuldades dos inícios como nós tínhamos comentado a destruição do primeiro centro foi chamado de herege e por que toda essa situação não afundou São José Maria pela sua luta por identificar-se com Cristo porque diante do agradável e do desagradável diante do que requeria pouco esforço muito sacrifício São José Maria se colocava frente a frente com Deus e dizia tu queres Senhor então eu também quero esse é o traço característico da vida de muitos santos por que eu vou abraçar isso que é chato porque não me agrada tanto olha porque nosso Senhor está permitindo e se ele quer então eu quero vou fazer meu essa situação que nosso Senhor coloca e eu vou demonstrar o meu amor ao Senhor assim e esse amor ele vai ser ele ele vai ser agradecido vai ser reconhecido talvez passe pela nossa cabeça questionamentos como faz aqui Dom Álvaro nessa humilha nesse trecho da humilha que ele pronunciou uns anos atrás como é possível estar alegres diante da doença e estando doentes diante da injustiça e sofrendo a injustiça creio que é uma um questionamento bastante razoável não será essa alegria uma falsa ilusão ilusão ou uma escapatória irresponsável jogar tudo para o ar e não se ocupar do que custa digamos assim não a resposta nos dá Cristo só Cristo só nele encontramos o verdadeiro sentido da vida pessoal e a chave da história humana Cristo na cruz esta é a única chave autêntica na cruz ele aceita o sofrimento para fazermos felizes e nos ensina que unidos a ele também nós podemos dar um valor de salvação ao nosso sofrimento que assim se transforma em gozo na alegria profunda do sacrifício pelo bem dos outros e na alegria da penitência dos pecados pessoais e pelos pecados do mundo bom uma consequência prática de tudo isso é que não podemos deixar nos levar pelos estados de ânimo nem esperar que as circunstâncias sejam humanamente favoráveis para estarmos alegres como assim eu tenho que forçar uma alegria não não é isso mas o fato de eu estar um pouco triste a gente sofre com aquilo não gostaríamos de estar tristes vamos oferecer aquilo esse sacrifício por alguma intenção concreta talvez fazendo isso não é que brotarão gargalhadas mas aquilo vai ficar menos duro porque eu estou dando sentido para aquela realidade que eu estou passando esperar que as circunstâncias sejam humanamente favoráveis para estar alegres não temos muito domínio sobre essa realidade em vários momentos então de novo vou encontrar um sentido para aquilo e eu vou me apoiar em nosso senhor e aquilo da leveza nos coloca no caminho da serenidade que talvez estejamos sofrendo mas uma alegria de fundo senhor queremos somente servir-te só queremos cumprir nossos deveres particulares e amar-te como enamorados faz-nos sentir teu passo firme ao nosso lado que tu sejas nosso único apoio nada nos roubará a paz filhos meus se viveis com essa confiança nada vos poderá tirar alegria ninguém poderá fazer vacilar nossa serenidade na vida tudo tem conserto menos a morte e a morte é para nós vida que bom que nós conseguíssemos entrar nessa nessa forma de raciocinar nessa lógica nada nos roubará a paz comentação de José Maria se viveis com essa confiança nada vos poderá tirar alegria ninguém poderá fazer vacilar nossa serenidade na vida tudo tem conserto menos a morte e a morte é para nós vida porque esse convencimento de que na vida tudo tem conserto pela união com Deus e se agora as coisas não parecem ter conserto ou não estão se ordenando nosso Senhor está permitindo para tirar o bem daquilo que está por trás esquecimento próprio amor a Deus como apoiar-se muito na amizade com Cristo ao nosso lado para recuperarmos o estado de ânimo para recuperarmos os desejos de lutar pedir perdão a Deus as pessoas à nossa volta que são ofendidas pelos nossos maus modos pelo nosso mau gênio sinceridade compartilhar o peso das nossas inquietações compartilhar as nossas angústias as nossas lutas na amizade na direção espiritual quando nós abrimos a nossa alma na direção espiritual e nos deixamos levar pelo Espírito Santo estamos colocando os meios para encontrar o caminho da alegria para que a nossa perspectiva seja mais de Deus e menos a nossa e aquilo que de alguma forma se levantou como uma barreira diante de nós já não causará tanta preocupação já não causará tanta alegria não é que melhore muito mas a forma de encarar essa realidade me ajuda a ver a realidade diferente esse texto que eu comentava agora a maneira de ler o texto a maneira de ver a vida com os olhos de Deus ou não é diferente esquecimento próprio levando a luta para o campo do cuidado e preocupação pelos outros bom tudo muito bonito e quando os obstáculos no trabalho e no relacionamento com as pessoas se agigantam e quando nós sucumbimos renunciando o esforço para as coisas de Deus sendo que encontramos energia mais que suficiente para fazer o próprio gosto então mais do que na própria determinação mais do que nas próprias forças precisamos contar com a ajuda divina para não esmorecermos diante dessas batalhas Deus pode colocar em nós se quisermos o querer ser santos o querer ver de outra maneira aquela situação negativa o atuar de acordo com a sua vontade ele pode aquilo que Santa Teresa comentava comenta no livro da vida nosso senhor me forçou a que me forçassem pedir querer 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 estar mais perto de Deus querer querer ter uma maior compunção pelas pessoas querer querer viver amabilidade com mais dedicação então isso que agora em Pentecostes de alguma forma consideramos contar com a ação do Espírito Santo na nossa alma uma ação que se trata de mover a nossa vontade não uma anestesia que nos leva a fazer algo mesmo sem vontade sabendo que pela nossa natureza humana nós não temos condições por nós mesmos de enxergar essa realidade de Deus de enxergar com essa perspectiva de Deus nós conseguiremos através da graça da ajuda de Deus então vamos estar próximos de nosso Senhor vamos levar junto as penas da nossa vida vamos buscá-lo e encontrá-lo e viver com Deus no mundo vamos terminar pedindo a nossa mãe Santa Maria para que sejamos bons filhos de Deus assim nós alcançaremos efetivamente a glória da santidade envolvidos por um clima de serenidade de bom humor de alegria que fará bem para nós mesmos e de alguma forma vamos transmitir isso às pessoas à nossa volta douti graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço de ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim